Ela é tão gostosa como o Cupcake, rebola na bunda como a Blayblade, foi mais uma fase que eu passei, jogo com essa beat tipo um Playstation, pode jogar droga no Double Cup, porque o jogo que eu jogo é sem anti-dope, ela tá gemendo muito, diz que tem sorte, porque quando eu pego ela eu sempre vou forte. Já começou? Boa noite família brasileira, estamos ao vivo aqui em São Paulo, diretamente da 321 Club Bar, juntamente com a General Cami, mais uma transmissão com a última batalha da aldeia em São Paulo de 2020, certo? Com o apoio da Produtora SH aqui, que foi responsável pela transmissão do futebol dos MCs, hoje estamos com duas câmeras, certo? Dá um close no par, vai ladrão, chama nas ideias. E aí família, é o seguinte, por que eu falei que vai ser a última BDA do ano em São Paulo? Porque a gente vai partir pro Rio de Janeiro ainda esse ano pra fazer um desafio pesado contra a Batalha do Poliseu. E eu não vou explorar agora aqui a data não, vocês vão ficar sabendo nas nossas redes sociais, mas vai ter BDA versus Poliseu na RJ, aguardem informações, tá ligado? Que o bagulho vai ser louco, vamos buscar lá um time pesado, os moleque também, e vamos brotar em RJ, tá ligado papai? Chama! E agradecer de coração aí mano, a todos vocês que estão conectados com a gente, certo mano? Obrigado aí mano, todo o carinho, todo mundo que tá comentando aí no chat, nós que tá vendo aí a parada, certo? Da melhor forma, e vamos que vamos, é o seguinte mano, tamo aí ó, com vários inscritos, certo? Agradecer de coração a quem é inscrito aqui na Twitch, nosso canal, se você não é inscrito, mano, com esse nosso pacote aqui você ganha vários benefícios que eu vou falar daqui a pouco, demorou mano? Mas aí, eu vou falar dos bravos que estão presentes aqui hoje, velho, saca só o time mano, WM, Zulusão, ó quem veio hoje, faz muito tempo hein, LK, Mikezinho, Vini, Refel, Yogi e Big Mike mano, afê, vai chover rima boa hoje galera, de verdade mano, quero ver todo mundo aí comentando e participando da votação, Então, se você veio na nossa live através da tela inicial aí, da Twitch mano, chega e vem aqui conhecer nosso canal, segue a gente mano, é só clicar no coraçãozinho mano, que você já vai ajudar pra caramba, pô mano, de verdade mano, clica aí no coraçãozinho em seguir que você já vai tá ajudando mais pra caramba, por quê? Só vai poder participar da votação, quem tiver dentro do nosso chat, então mano, você que tá participando da nossa live, você é o jurado de hoje, vocês vão decidir quem passa e quem será o campeão, fechou? Então mano, só agradecer mesmo e vamos pra cima, certo? Cadê? Vamos aí, vamos fazer um sorteio com a primeira? Não, não mexe comigo que eu não ando só por aí, eu tô sempre amado com minha mob inteira, eu já sei que ela tá com as amigas e querendo vir e começou, e agora eu só paro na segunda-feira, olha só... Não, não mexe comigo que eu não ando só paro na segunda-feira, olha só...